2020 foi um ano de muitas dificuldades, mas para Coamo foi também um ano de transformação. Com o empenho de mais de 29 mil cooperados, transformamos 2020 no melhor resultado da nossa história. Nossa receita global alcançou 20 bilhões de reais, 43% a mais que o ano anterior. As sobras de 503 milhões de reais são distribuídas aos cooperados, maiores responsáveis por esse feito. Milhares de famílias que celebram todos os dias a força da cooperação. Uma conquista, uma recompensa à participação de todos, que juntos alcançaram um resultado tão positivo. A Coamo começa 2021 com a confiança renovada em boas colheitas, na força do agronegócio e com a certeza de que nossos associados estarão ao nosso lado para mais um grande ano. Coamo 50 anos. A vida é a gente que transforma. E aí